Deflagrada pela Polícia Civil de Rondônia, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Operação Provedor Mor teve como alvo uma organização criminosa envolvida em possíveis fraudes em licitações na Administração Pública Municipal de Rolim de Moura. No total, foram 12 mandados de busca e apreensão, sendo um deles aqui na Prefeitura de Rolim de Moura, tendo como principal alvo o setor de licitações. Mais de 60 policiais participaram da ação, que é um desdobramento da Operação O Chamado, deflagrada no ano passado que apurava crime de rachadinha, praticado por um parlamentar estadual. Segundo as investigações, além de servidores, empresários, agentes públicos e assessores parlamentares estão envolvidos. O pessoal vieram aqui, foco na CPL, e o que nós entendemos é que se tiver alguma coisa errada, tem que investigar mesmo, as portas da Prefeitura estão abertas, independente de mandado de busca e apreensão ou não, nós estamos aqui para poder atender qualquer tipo de investigação. Não faz parte do nosso princípio orientar a fazer nada errado, se algum servidor que seja comissionado ou de carreira fez alguma coisa errada, tem que ser investigado e tem que ser punido, tem que pagar o preço por aquilo que fez. Agora nós, enquanto gestor, enquanto prefeito, estamos aqui para poder atender a Justiça, atender a Polícia Civil que tiveram aí, não teve nenhum problema de interferência nossa para poder fazer a busca e buscar os processos necessários, nós estamos aqui de portas abertas, a Prefeitura de Rolim de Moura está de porta aberta. E vale lembrar que é uma investigação em cima da CPL, e não em cima do prefeitual do Júlio. Se você ver, a própria matéria deles não cita o nome do prefeito, entendeu? Tem um documento de busca e apreensão, também não buscou nada meu. Meu notebook está aqui, eu não tive visita na minha casa, eu saio de amanhecido como sempre saio, fui correndo para a Secretaria de Obras para a gente poder despachar o serviço junto com o secretário de obra. E o que eu tenho para dizer para você, para a população de Rolim de Moura, que nós, enquanto prefeito, nós estamos tranquilos, trabalhando muito, focado no trabalho, focado em arrumar essa cidade. Eu, na verdade, eu tenho perambulado bastante para poder buscar recursos, para poder arrumar Rolim de Moura. E é isso que nós estamos focados nesse momento. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Inclusive, tem alguns convênios que estão em Porto Velho, que precisa de dar andamento lá. Tem uma viagem que já estava programada desde a semana passada, uma agenda para cumprir na capital do estado. Daqui a pouquinho, nós estamos indo atrás de liberar mais recursos para o município de Rolim de Moura, que esse é o nosso foco. Cuidar de gente, cuidar de pessoa e cuidar do cidadão de Rolim de Moura. Se existe irregularidade, está sendo investigado, vai ser investigado, vai ser apurado. É aquele que deve, vai ter que pagar.